Um abraço a todos vocês, nossos amigos do Youtube, gente, não dá curta o nosso vídeo de hoje, olha aqui ó, nós vamos cantar uma atenção, agradecer para todo o Brasil, as nações que estão escutando nós, beijo para o coração de vocês. Estamos em Cachoeirinha, Rio Grande do Sul. A grande festa dos 60 mais. Primeira festa foi dos 60 mais, é isso aí, vamos lá. Cachoeirinha, Rio Grande do Sul Quero com os corações chegando ao meu coro do meu amor Teu bem, Cristo, as notas que eles estão passando Os homens da cruz do meu estado, eles estão estraizando São momentos tão difíceis, até pensam assim Cachoeirinha, Rio Grande do Sul O céu do meu dia se esqueceu E o meu amor te esqueci Nem jamais te amarei Saia-se lá no chão Eu vou te enxorrer Eu vou te enxorrer Se você me enxorrer Ele vai te enxorrer Ele vai te enxorrer Eu vou te enxorrer Eu vou te enxorrer Amém. 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 Amém.